Alô galera, alô pessoal, aquele abraço torcedor do Grêmio. Hoje, um dia histórico, mais um, aliás, em dezembro, 15 de dezembro de 1996, o Grêmio conquistava o bicampeonato brasileiro, vitória por 2 a 0, sobre a portuguesa do Zé Roberto no estádio Olímpico. Esse cara aqui, o Ailton, marcou o gol do título, o gol da vitória por 2 a 0, o Grêmio tinha que vencer por dois gols, venceu no Olímpico por 2 a 0, conquistou, portanto, o bicampeonato brasileiro lá em 96. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa conquista do Grêmio. Antes, não esqueça de dar um like, dar um joinha aqui para o Paulinho, se inscrever no Plantão do Paulinho e, é claro, ativar as notificações, tocar o sininho para você receber as novidades do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta! 1996, Dinho levantando o troféu de bicampeão do Brasil, Grêmio contra a portuguesa, lembrando que no primeiro jogo que aconteceu em São Paulo, a Lusa venceu por 2 a 0, o Galo, Alexandre Galo e Rodrigo Fabre, marcaram os gols da portuguesa. Pela melhor campanha, o Grêmio trouxe a decisão para o estádio Olímpico e jogava pelo mesmo placar, ou seja, dois empates ou dois resultados iguais dariam ao Grêmio o título de bicampeão brasileiro. Então, tinha que fazer 2 a 0 em casa e foi o que acabou acontecendo, fez 2 a 0 o Grêmio, Paulo Nunes e o Ailton marcaram, olha os dois que marcaram os gols, o Paulo Nunes no primeiro tempo, o Ailton na segunda etapa marcaram os gols do título do Grêmio, que para chegar a esta final contra a portuguesa, primeiro passou contra a equipe do Palmeiras, passou pelo Palmeiras nas quartas de final lá em 96. Depois pegou o Goiás nas semifinais para enfrentar a portuguesa na grande final. O Grêmio que na fase classificatória, na época até então, não era por pontos corridos, o brasileiro tinha uma fase inicial, uma etapa inicial onde passavam os oito primeiros, aquele cruzamento famoso do primeiro contra o oitavo, do segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. O Grêmio, ao final da primeira fase, foi o sexto colocado, sexto colocado e a portuguesa terminou em oitavo lugar, portanto, o duelo final aconteceu do Grêmio, que conquistou na fase classificatória o sexto lugar, contra a portuguesa a oitava colocada. Se o Grêmio passou por Palmeiras e Goiás para chegar na final contra a Lusa, a portuguesa passou primeiro pelo Cruzeiro, depois pelo Galo Mineiro, portanto, enfrentou os dois mineiros, o Cruzeiro nas quartas de final e o Atlético Mineiro nas semifinais para jogar contra o Grêmio esta grande final. Lembrando que o Grêmio, que estava numa sequência muito boa de títulos, com o Filipão, o Filipão como técnico, o Grêmio tinha conquistado dois anos antes a Copa do Brasil, em 94 contra o Ceará, vitória por 1x0 no estádio Olímpico, o gol marcado pelo Nildo. Depois, no ano seguinte, em 95, o Grêmio foi campeão da Copa Libertadores da América, vencendo o Nacional de Medellín da Colômbia, no Olímpico por 3x1, empatando na Colômbia em 1x1. Em 96, no começo do ano, em 7 de abril de 96, decisão lá no Japão da Recopa Sul-Americana, o Grêmio contra o Independiente da Argentina, vitória do Grêmio, 4x1 para cima do Independiente, Grêmio campeão. Então, o Grêmio vinha numa sequência de títulos, Copa do Brasil, 94, Libertadores, 95, Recopa Sul-Americana, 96, no começo da temporada. E no final do ano, em 15 de dezembro de 96, no Olímpico, vitória por 2x0, título conquistado, taça a levantar, taça na mão, troféu na Mário e tudo mais. Aqui o time campeão do Grêmio, em 1996. Aliás, vou trocar de tela aqui, e mostrar para vocês que ela são do Grêmio, nesta partida decisiva contra a equipe da Portuguesa, lá em 96. Trocando a tela. O Grêmio campeão, em 96, aliás, bicampeão, tinha Darley no gol. Vou colocar a numeração aqui. Darley, número 1, Arce, camisa 2, time que começou a partida. Então, Darley 1, Arce 2, Rivarola 3, Mauro Galvão 4, Roger, Roger Machado, meia dúzia, meio campo, com o Dinho, número 5, Goiano, número 8, Emerson 10, e Carlos Miguel, camisa 11. Na frente, Paulo Nunes com a 7, e o Zé Alcino com a camisa 9. O time do Grêmio começou a partida contra a equipe da Portuguesa, Felipão era o técnico. Durante o jogo entraram, zagueiro Luciano, camisa 13, no lugar do Rivarola. Entrou também, camisa 16, Ailton, que fez o gol do título. Só para ter uma ideia, rapidamente, antes de falar do Zé Afonso aqui, o Ailton, para ter uma ideia, o Dinho olhava para o banco insistentemente, o Ailton entrou a 30 do segundo tempo. Na partida. O Dinho entrar insistentemente, olhava para o banco de reservas, falava com o Felipão, e aí, Felipão, tem que entrar o cara, tem que entrar o cara. O cara era o Ailton. Quando é que o cara vai entrar? Eu saio para ele entrar, ele tem que entrar. O que aconteceu? O Felipão atendeu o pedido do capitão Dinho, sacou o Dinho do time, colocou o Ailton em campo, e aí ele fez o gol do título. Como acontecem as coisas, parecem premeditadas, são escritas, é ou não é? Então, saiu o Dinho, entrou o Ailton. Saiu o Emerson, entrou o Zé Afonso, aí o Grêmio terminou, portanto, a partida com o Luciano, com o Ailton, e também com o Zé Afonso, na equipe, sem o Rivalola, sem o Dinho, e sem também o Emerson. Paulo Nunes, logo no começo da partida, três minutos de jogo, Paulo Nunes, primeiro tempo de jogo, fez 1x0 para o Grêmio. O Grêmio saiu muito bem, faltava só um gol para o Grêmio ser campeão, aliás, bicampeão do Brasil, lá em 96. Só que o gol não chegava, o gol não chegava, o gol não chegava, o gol não vinha, Grêmio atacando, pressionando a portuguesa, sem nada, nada. Clemer defendendo, Clemer, hein? Clemer é o goleiro da portuguesa, defendendo tudo, nada do gol sair, o segundo gol sair. Aí, aos 30, confirmando, o Filipão tirou o Dinho, colocou o Ailton, e aos 39, bola na área. Na portuguesa, a defesa afasta mal, e o Ailton vem e bate. E primeiro, fazendo um belo gol, gol do título, aí é o seguinte, para ter uma ideia, obviamente, hoje nós estamos sem público nos estádios. Lá em 96, o estádio Olímpico lotado, os torcedores do Grêmio, claro, obviamente, buscando fazer a festa do bicampeonato, mas tinha um setor do estádio que estava vaiando o Ailton, né? Quando o Ailton entrou, ele foi vaiado. Durante o jogo, esses 9 minutos separados da entrada dele, dos 30 minutos aqui do segundo tempo até os 39 gols, muitas vaias para o Ailton, o Ailton quando tocou lá na bola. Aí ele faz o gol, sai correndo com o Paulo Nunes, e dá para ver certinho a leitura labial, ele batendo no peito, dizendo, vou bater por causa do microfone aqui, ele batendo no peito, bate palma para mim, ele dizia, bate palma para mim, bate palma para mim. E aí todo mundo bateu palmas, obviamente para o Ailton, porque aí o Grêmio foi campeão, foi bicampeão do Brasil lá em 96. E a portuguesa tinha um bom time, pessoal, olha só, Clemer no gol, aí tinha o capitão, capitão que depois veio jogar no Grêmio, o Galo, Alexandre Galo, que foi técnico do Inter mais tarde, o Caio, o Volnei Caio, que já tinha jogado no Grêmio também, Zé Roberto, olha só o Zé Roberto, jogou na portuguesa, depois veio jogar no Grêmio também, quase em final de carreira, o Alex Alves, o atacante Alex Alves, e o Rodrigo Fabri, que aliás fez gol contra o Grêmio lá em São Paulo, na vitória por 2x0 no jogo de ida, o Rodrigo Fabri, que depois veio jogar também no Grêmio mais adiante. Então, parabéns à torcida do Grêmio, parabéns aí pelo bicampeonato brasileiro, 15 de dezembro de 2020, 15 de dezembro de 96, 24 anos da conquista, aliás, a segunda conquista do Grêmio no futebol do Brasil. Não esqueça de fazer sua inscrição no canal do Paulinho, no plantão do Paulinho, ativar as notificações, dar um joinha, um joinha para o Paulinho, um joinha, é um joinha, claro, um joinha para o Paulinho, ativar as notificações, tocando o sininho, é isso aí, toca o sininho, toca o sininho aí, tá bom? para ativar as notificações aqui do plantão do Paulinho. Fui, pessoal, até mais, tchau!